E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre 5 erros que se você não cometeu, você vai cometer ou conhece alguém que comete esse erro ao colocar o Mega Hair. 1. Tempo de manutenção. O tempo de manutenção do Mega Hair varia entre 30 e 90 dias. Mas isso não quer dizer que o seu cabelo está apto para ficar 90 dias com o Mega Hair. Existem várias variantes entre esse tempo que vão decidir o tempo correto de você ficar com o Mega Hair. Como o estado do seu cabelo, o tipo de Mega Hair que você vai colocar. E existem várias outras variantes que vão pesar aí. Então por isso eu indico você ir a um profissional capacitado. De preferência que não trabalhe só com uma técnica. Trabalhe com pelo menos duas ou três técnicas. Pra ele avaliar o teu cabelo e falar pra você. A técnica X é boa pro teu cabelo ou a técnica X que você quer não vai ser boa pro teu cabelo por causa disso e disso e disso. Então profissional, se capacite em mais técnicas de Mega Hair. Isso vai ajudar a tua cliente a ter mais confiança no teu trabalho. E você, cliente, procure um profissional que esteja capacitado com técnicas diferentes pra estar oferecendo pra você um leque de opções pra você poder escolher junto com ele. Um exemplo de um cabelo que pode ficar 90 dias com o Mega Hair de noite aliano. Se for um cabelo que estiver forte, um cabelo que esteja resistente e saudável, ele tem sim condições de ficar 90 dias. Mas se por exemplo for um cabelo que esteja quebradiço, um cabelo que esteja sensibilizado por química, com nó italiano, ele não vai ter condições de ficar os 90 dias. Então por isso o profissional tem que avaliar pra ver as condições do teu cabelo e falar pra você quanto tempo o teu cabelo vai aguentar ficar com aquele Mega Hair sem danificar. Dois, escolha do profissional. Conforme eu falei anteriormente, se você, cliente, está procurando alguém pra fazer teu Mega Hair, procure um profissional que esteja capacitado com mais de uma técnica pra ele não chegar e oferecer só aquela técnica que ele tem pra você e acabou. É bom um profissional que esteja capacitado com pelo menos duas ou três técnicas pra estar oferecendo pra você opções diferentes, tempos de manutenção diferentes e avaliar o teu cabelo conforme aquela técnica que ele acha que é adequada pro teu tipo de cabelo. Três, cuidados com o Mega Hair. Todo Mega Hair tem que ser lavado normalmente, hidratado e condicionado. Tem pessoas que acham que o Mega Hair não precisa de hidratação. O Mega Hair precisa de hidratação sim, gente. Essa é uma afirmação falsa que você ouve de várias pessoas. O Mega Hair, por mais que ele não esteja nascendo do teu couro cabeludo, ele é um cabelo. Ele precisa de lavagem, ele precisa de hidratação, ele precisa ser condicionado conforme o teu cabelo. Até porque, se você não faz uma hidratação no teu Mega Hair, você também não tá hidratando o teu cabelo. E você vai acabar ficando com o cabelo com um aspecto feio, sem vida, além do Mega Hair também, o seu próprio cabelo. E outra coisa muito importante que eu falo de vez em quando nos vídeos é quanto à hidratação. Não precisa você encher o teu cabelo de creme hidratante da raiz, lá do couro cabeludo, até as pontas, gente. Não precisa. Até porque teu cabelo vai estar amarrado ali com o olho e vai estar amarrado, ele vai estar com alguma queratina ali naquele meiozinho. E aquilo ali vai acumular creme, vai danificar teu cabelo, vai causar mau cheiro. E isso não é legal. Eu aconselho sempre as minhas clientes, as pessoas aqui que assistem o canal, a quando fizer a hidratação no cabelo, hidratar da parte onde ele tá amarrado ou da parte que ele está preso, pra cima. Naquela parte onde está amarrado, pra baixo, não precisa, gente. Não precisa. Até porque o nosso corpo, nosso couro cabeludo, ele produz óleo, ele produz hidratação. E até aquela partezinha ali de baixo, bem na raiz do cabelo, a hidratação chega. Normalmente a hidratação natural do nosso corpo, ela não chega do comprimento pras pontas. Então você tem que se preocupar com o comprimento pras pontas. Essa é a parte onde você tem que se preocupar de hidratar. E não esqueça nunca que se você lavou, você fez a hidratação, você precisa condicionar. Porque vai ser o condicionador que vai selar aquela hidratação que você fez dentro do teu cabelo. Tá bom? Quatro. Tipo de cabelo que não condiz muito com o seu. Essa dica é especial pras pessoas que estão em transição. Se você está em transição e o teu cabelo é, por exemplo, um cabelo muito encaracolado, ou é um cabelo crespo, dê preferência a escolher um cabelo pra ser colocado que combine mais, que seja mais parecido com o teu cabelo. Por exemplo, se a pessoa tem um cabelo crespo e ela resolve colocar um mega realizo. Isso não vai dar muito certo. E você vai ter que estar sempre escovando, pranchando aquela parte do cabelo que está crescendo e você vai acabar puxando e vai acabar quebrando o teu cabelo nisso. Ok? Então, sempre escolha um cabelo que seja parecido com o teu cabelo natural ou um cabelo que seja bem próximo, que dê pra disfarçar. Cinco. Química em um cabelo que ainda está com mega ré. Isso eu não indico. Há pessoas que querem relaxar a parte da frente do cabelo. Ah, mas eu só vou relaxar a parte da frente. Não vai pegar na parte onde está o mega ré. Gente, isso não dá certo. Vai acabar caindo creme relaxante ou alisante, seja lá o que for. Ali naquela parte onde está presinha, onde está amarradinho ou presinha com a cola de queratina. E esses cremes, eles não saem tão facilmente daquela amarração. Isso vai acabar quebrando o teu cabelo. Então, eu não indico fazer nem progressiva, nem relaxamento, nem alisamento, nem coloração com o teu cabelo ainda com mega ré. Tá bom? E então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!